Olá, boa tarde. Nós estamos no lançamento do Grito das Mulheres em defesa da vida e dos direitos das mulheres. E, para começar suavemente, nós vamos ouvir uma música da Inês Galandinovic, ela vai tocar. Ela também faz parte do Sindicato dos Bancários, e tem nos acompanhado em todo o processo do lançamento e da elaboração desse nosso manifesto, e tem sido responsável, inclusive, pelo empréstimo, tanto da sala quanto do Cláudio, que está aqui nos pondo no ar. Então, por favor, Inês, vamos lá? Queremos te ouvir. Sempre no coração Haja o que ocorrer A fome de um dia poder Poder a carne dessa mulher Veja bem, meu patrão Como pode ser, pô? Você trabalharia no sol E a cama no banho de mar Luto para viver Tempo para morrer Enquanto minha amor Não vem Eu vivo de brincar Com o próprio Saio do trabalho Volto para casa Não lembro de canseira maior Em tudo é um mesmo somor Lá, 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 lá O nosso manifesto tem recebido 178 assinaturas de instituições feministas, sindicais, etc. E 420 assinaturas individuais também, de personalidades ou de pessoas superimportantes. Isso porque o movimento feminista, na verdade, tem sido protagonista dos avanços, garantindo tanto os direitos das mulheres como dos grupos e povos e pessoas discriminadas. Dos povos tradicionais, o direito dos povos tradicionais à terra, o respeito às suas tradições e o combate vigoroso ao racismo estrutural e cotidiano, assim como todos os tipos de discriminação. O grito feminista de fúria pelas nossas vidas, pela vida de nosso povo, pela vida de nossas florestas e cidades e pelo nosso país. Vamos agora fazer proceder a leitura do nosso manifesto, que vai ser lido por Liege, Viviane e Marilda, que vão se alternar nessa fala. Por favor, a palavra é de vocês. Entre os meses de junho e julho de 2021, um grupo de feministas brasileiras e suas entidades, diante de tantos atos de ataque aos direitos das trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, construíram coletivamente este manifesto. Passamos inicialmente pela aprovação do Congresso Nacional pela PEC do limite de gastos durante o governo golpista de Temer. Mais tarde, surgem mais ataques à assistência e previdência social, pelo governo Guedes, Bolsonaro, Mourão, que, além disso, fazem um desmonte do Estado Nacional brasileiro, da nossa soberania política, econômica e social, quando entrega o nosso setor energético, Eletrobras e Petrobras são exemplos, aprofundando as disparidades entre os que passam fome e o setor financeiro. O fiel depositário dessa transferência vergonhosa de renda do mundo do trabalho para os cofres da elite rentista e do capital especulativo, tudo em meio à pandemia que penaliza os mais vulneráveis. Nesse contexto de destruição de direitos, as mulheres são o grupo social mais atingido, mulheres operárias, mulheres negras, mulheres indígenas, donas de casa, mulheres, enfim, com a situação dramática de escassez de trabalho e renda, com a volta do Brasil ao mapa da fome, com a destruição de nosso patrimônio natural e a flexibilização do licenciamento, que abriu a temporada do Vale Quem Tem Mais Força, um vale tudo, que tem liberado a ocupação da Amazônia com a queima da floresta e com um cenário de genocídio de indígenas. Está com o microfone fechado. Filipe Andes, você está com o microfone fechado. Filipe Andes, você está com o microfone fechado. Oi, Viviane. Viviane, você está com o microfone fechado. Oi? Oi, Viviane. O microfone fechado, você está com o microfone fechado. As feministas brasileiras se alinharam numa descrição, ao mesmo tempo chamada geral, e mulheres e homens, entidades sociais e políticas, apontando para esse tempo de agudização dos conflitos entre explorados, trabalhadoras e trabalhadores perdendo direitos, e exploradores, hoje dirigentes do governo brasileiro. Mas, de um alerta, este manifesto é como um grito das mulheres para manifestar nosso total repúdio aos que hoje tratam o nosso país como terra de ninguém, e o nosso povo como simples rebanho a ser explorado até a míngua, um cenário desolador de destruição de um país com suas múltiplas facetas culturais, nosso território imenso e rico, nosso povo esperançoso e nossas mulheres extraordinárias. Nós, mulheres brasileiras, reiterando o Manifesto das Mulheres do 8 de março de 2021, e reafirmando a importância de grupos, pessoas e entidades que o subscreveram, mais uma vez lançamos nosso grito feminista de fúria pelas nossas vidas, pela vida do nosso povo, pela vida de nossas florestas e cidades, pelo nosso país. Ampliando a voz de nossas pioneiras ao longo dos séculos, os movimentos feministas têm sido protagonistas dos avanços, lutando por um Brasil que respeite e garanta direitos das mulheres e de grupos, e pessoas discriminadas, o direito de nossos povos tradicionais à terra, e ao respeito às suas tradições e o combate vigoroso contra o racismo estrutural e cotidiano. Desde nossas lutas pela redemocratização no país, sempre ao lado das pessoas perseguidas, oprimidas e esquecidas, apontamos a opressão de classe, de gênero e de cor, raça e etnia intrínsecas ao capitalismo. Liege, abre seu microfone. Denunciamos a invisibilidade da exploração do trabalho doméstico e das políticas de cuidado que recaem sobre as mulheres, principalmente as negras e periféricas, não contabilizados pelos economistas da ordem patriarcal e que perpetuam a dupla jornada das mulheres. E gritamos, não a dupla jornada. Exigimos políticas públicas e equipamentos sociais que minimizam a dupla jornada, tais como creches, lavanderias e restaurantes coletivos. Denunciamos que as trabalhadoras informais estão à deriva, sem nenhum suporte de políticas que as ajudem a garantir as suas demandas econômicas. Além da dupla jornada do trabalho e de reprodução social, denunciamos também a disparidade da remuneração do trabalho das mulheres, das mulheres e homens negros, em relação a homens e mulheres brancos. E gritamos, salário igual para trabalho igual. Jogamos luz na opressão secular sobre o corpo das mulheres, sobre o que significam nossos direitos sexuais e reprodutivos, e gritamos, nosso corpo é só nosso. Denunciamos a violência de gênero, orientação sexual, classe e raça, cor, etnia, sobre nossos corpos. E, a partir de nossas lutas, desde o início dos anos 80, temos denunciado publicamente a violência contra a mulher. Em consequência, foram criadas leis e instituições de garantia de nossos direitos. E gritamos, em briga de marido e mulher, metemos a colher. Construímos, com todo o campo progressista e consonante à luta das trabalhadoras e trabalhadores da saúde, um dos maiores patrimônios do nosso povo, o SUS, Sistema Único de Saúde, marcando a necessidade de um olhar específico para a saúde das mulheres, para os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Assim, tivemos garantias legais de provimento em relação, cuidados específicos para a prevenção da gravidez indesejada e vigência de direitos obstétricos com acesso a meios de prevenção à gravidez. Ao aborto legal em três situações, quando a gravidez põe em risco a vida da mãe, quando é fruto de estupro e quando o feto é anancéfalo. E retomando nossa já antiga batalha pela legalização do aborto, gritamos, a mulher decide, a sociedade respeita, o Estado garante. Diante do quadro de destruição da natureza provocada pela exploração capitalista, alinhamos-nos a todos que lutam pela preservação da vida no planeta. Denunciamos, juntamente com os povos originários, indígenas e os tradicionais, quilombolas e caissaras de nosso país, a devastação dos nossos rios e florestas e da diversidade da fauna e flora neles contidos. E gritamos juntos, não a mineração predatória, não a destruição de nossas florestas, matas e rios, e sim a titulação das terras indígenas e quilombolas já. A retirada do código 302.0, homossexualidade, da classificação internacional de doença, em 17 de maio de 1990, foi uma conquista nossa, mas não resolveu o quanto nós, LGBT, somos violentados e violentadas e violentades em nossos direitos, vítimas de atos LGBTfóbicos, atos LGBTfóbicos, nos levando à morte com alto grau de violência e crueldade. Somos mais de 10% da população, segundo o IBGE. Pagamos nossos impostos e precisamos ser taxados com dignidade, respeito e acolhimento. Tratados com dignidade, respeito e acolhimento, seja na saúde, no trabalho, na educação, em todos os lugares por onde passamos e vivemos. Existe no Brasil, portanto, uma tradição de luta que forjou, ao longo de décadas, uma cultura feminista arraigada e disseminada em nossa sociedade. E é justamente contra essa cultura, assim como contra tudo que visa a emancipação da humanidade, que as forças retrógradas ora no poder, de forma agressiva, investem, impõem a supressão da democracia em nosso país, ora de forma velada, ora escandalosamente como cortina de fumaça para outros malfeitos. Fazem emergir a cultura patriarcal machista que, longe ainda de ter sido suprimida, vinha sofrendo recuo conforme nossa pauta se colocava em forma. Vemos serem sequestrados espaços políticos e sociais por nós, duramente conquistados, dentro do precário marco democrático, de uma sociedade de classes com brutais desigualdades. Vemos entidades de representação da sociedade civil organizada, como conselhos, e de trabalhadores, como sindicatos e centrais de sindicais, submetidas a cortes orçamentários e ao esvaziamento. Vemos a perversa transmutação de leis feitas para a correção de injustiças serem manipuladas de forma a surtir efeito inverso à demanda social que a originou, como a lei de alienação parental. Vemos nossas parlamentares serem assediadas e até ameaçadas de morte em pleno exercício de suas funções, na tentativa de intimidá-las. exigimos respeito a nossos parlamentares e mais estímulo à participação política das mulheres, de modo a termos uma representação efetivamente proporcional ao gênero entre os candidatos e candidatas e aos eleitos e eleitas. Vemos o Brasil voltar ao mapa da fome, de onde tinha saído anos atrás. Exigimos que os municípios e estados garantam os programas de transferência de renda. Na área da educação, o governo federal investe de maneira especialmente agressiva contra a sua estrutura, do ensino básico ao superior, assim como em órgãos de pesquisa científica, do ensino básico e médio, por exemplo, a agenda democraticamente pactuada para a aceitação da diversidade de vivências próprias de uma sociedade cosmopolita do século XXI, vem sendo atacada sob o incabível argumento de proteção à infância contra o que eles chamam de ideologia de gênero psique. Buscam, assim, vetar conteúdos que despertem o senso crítico dos estudantes e o respeito à diversidade, além de investirem contra as políticas de acesso à universidade, tais como cotas raciais, ProUni e Enem. Ainda vemos o negacionismo tentando esconder a realidade, perseguindo reitores e cientistas e tentando impor uso da cloroquina para tratamento da Covid-19. Enquanto vemos conquistas nossas sendo agora contestadas, como a lei do feminicídio, a PEC das trabalhadoras domésticas e a emenda constitucional 39, que reduziu recursos para o SUS, temos, por outro lado, o avanço da organização das trabalhadoras do campo e da floresta, como na Marcha das Margaridas, e a política de entrega de documentação RG para mais de 2 milhões de mulheres. Vemos também, sendo menosprezadas imagens via satélite, como as do Pantanal em chamas, em 2019, e o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, demitido. O desmatamento da Amazônia corresponde a níveis alarmantes e o ministro do Meio Ambiente nega o fato em defesa dos madeireiros. Este negacionismo se exacerbou com o advento da pandemia, menosprezando a periculosidade da Covid-19 e desencorajando a população a seguir medidas protocolares de defesa sanitária estabelecidas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. O mundo vive uma crise sanitária com a pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, que no Brasil atingiu com maior intensidade a população pobre, negra e periférica. Hoje, atingimos mais de 500 mil óbitos mortes pelo negacionismo de um desgoverno genocida, que não seguiu as normas da Organização Mundial de Saúde, não orientando a população com relação ao uso de máscaras, do álcool em gel, o distanciamento e do isolamento social. Não apresentou nenhum plano de contenção e distanciamento de lockdown e protocolo em relação às vacinas. E ainda, há uma tentativa de penalizar os governadores e prefeitos que defendem o lockdown. Por isso, denunciamos o descaso e exigimos vacina para toda a população pelo SUS. A desestruturação do mundo do trabalho produzida pelo neoliberalismo vem há anos provocando efeitos nocivos como precarização dos contratos, supressão de postos de trabalho e desemprego em massa. Hoje, somos 14 milhões de desempregados e o grupo mais atingido é o das trabalhadoras domésticas, trabalhadoras informais e a juventude negra. Porém, desde o golpe político de 2016, um congresso conivente com o governo ilegítimo aprovou uma reforma que suprimiu direitos trabalhistas consolidados, prevendo-se cada vez menos proteção a trabalhadores e trabalhadoras. É urgente retomarmos os programas municipais e estaduais de transferência de renda que irão compor a renda dos trabalhadores junto ao auxílio emergencial. Exigimos que os municípios e estados garantam os programas de transferência de renda e defendemos a inclusão de renda básica de cidadania como prioridade na agenda política. Para tanto, demandamos que governos e prefeituras retomem um dos recursos de fundos públicos. Com o advento da pandemia, uma situação de calamidade se instaurou e o auxílio emergencial de R$ 600,00, duramente negociado pela oposição, significou o limite entre a vida e a morte de populações que já viviam de maneira precária por alguns meses. E agora, sendo retirado e minimizado, milhões se encontram em total desamparo e o Brasil voltou ao mapa da fome. E o governo assim realiza, juntamente com o vírus, seu propósito por uma política eugenista e genocida, que mais mata negros e moradores de periferia. E por isso gritamos Vacina gratuita pelo SUS para toda a população. Auxílio emergencial de R$ 600,00 até o final da pandemia. Seguido de renda básica para todos. Fora governo Bolsonaro. Fora todos eles. Fora todos eles. Fora! E viva a luta das mulheres. Viva! Viva! Ela tem nome de mulher guerreira E se veste de um jeito que só ela Ela vive em fraqueio, a meio As mentiras não gostam muito dela Ela tem um tribal no forno selo E na nuca adormece uma serpente O que faz ela ser quase um segredo É ser ela assim, tão transparente Ela é linda e ser livre a paz brilhar Ela é filha da terra Ela é filha da terra, selo e mãe Dandara Ela faz mechas claras nos cabelos E caminha na areia pelo azul Eu procuro saber os seus roteiros Pra fingir que há encontro por acaso Ela fala num celular vermelho Com amigas e com seu namorado Ela tem perto dela o mundo inteiro E a volta o outro mundo admirado Ela é livre e ser livre a paz brilhar Ela é filha da terra, selo e mãe Dandara A Ela é filha da terra, selo e mãe Ela é filha da terra de mão Lindo, não é? Justo, super justo que a gente levante o nosso grito feminista em defesa da vida, em defesa dos direitos das mulheres, porque, na verdade, nós temos perdido muitos dos poucos direitos que a gente conseguiu conquistar e que ainda não garantem a igualdade de gênero. Mas, enfim, nós mandamos esse nosso manifesto e grito das mulheres para as deputadas e deputados do nosso campo, que mostraram algum nível de sensibilidade com as questões de gênero e pedimos que se pronunciassem a respeito. E o primeiro pronunciamento que nós vamos ouvir é da Maria do Rosário, que é deputada federal pelo PT e que vai nos falar neste momento. Por favor, Maria do Rosário, a palavra é sua. Olá, eu sou a Maria do Rosário e quero te convidar a assinar o manifesto da chamada feminista. As pioneiras deste manifesto, as mulheres que o trouxeram ao público, estão lutando contra todos os retrocessos que atingem as nossas vidas, porque com um governo neoliberal, fascista, o ataque a direitos consolidados, a Constituição Federal e as políticas públicas, tudo destrói. Não há mais o direito à vida das mulheres, não há mais o direito à alimentação, não há mais o direito à educação e à saúde. Há um conjunto de medidas sendo tomadas, entre as quais a reforma administrativa que possam destruir tudo o que nós procuramos. Não vamos permitir. Mulheres brasileiras, nessa chamada feminista, nós estamos juntas em um manifesto com um grito de coragem e de indignação. Por todas nós, somos mulheres com a chamada feminista. Um abraço, assina lá o manifesto e seja parte deste movimento. Beleza. E agora nós vamos ter uma dupla, que é a Sâmia Bonfim e o Hugo, que vão se manifestar também a respeito do nosso manifesto, falando alguma coisa com relação a ele, com relação ao que lhes chamou mais a atenção. Vamos lá, por favor, Sâmia? Sâmia Bonfim é do PSOL, deputada federal do PSOL. Bom, sim, sou brasileira, deputada federal pelo pessoal de São Paulo. Estou aqui com o meu filho, Hugo, para dizer que eu também assino este manifesto. É um grito feminista que ecoa em todos os cantos do país, porque a gente está numa situação muito, muito grave. Nós temos um verdadeiro governo de morte, que pouco se importa com as milhares de brasileiras e de brasileiros que choram à perna dos seus entes queridos, que fez a pior gestão da pandemia de todo o globo terrestre, que ignorou, sucessivas vezes, a necessidade da compra de vacinas, e por isso a gente chegou a essa situação tão triste. Tantas famílias, tantas mulheres enlutadas. Mas também o governo da política ultraliberal, desmonte dos direitos sociais, que já aprovou a reforma da Previdência, que quer agora aprovar a reforma administrativa, que entrega as nossas riquezas para o capital, muitas vezes para o capital estrangeiro, como a Eletrobras, como quer fazer com os Correios, e que, portanto, coloca milhares de trabalhadoras, de trabalhadores nas ruas, agravando o problema do desemprego, da fome e da miséria. E esse é um problema muito grave no nosso país hoje. São cerca de 19 milhões de brasileiras e brasileiros que passam fome. São as mulheres, chefes de família, que mais sentem isso, porque são as que precisam garantir a subsistência, a alimentação dos seus filhos, o funcionamento de suas famílias. Também é o governo da destruição ambiental, que ataca as indígenas, as siberinhas, as caissaras e quilombolas. Nós, mulheres, precisamos nos organizar para derrotar e derrubar o governo Bolsonaro. É impeachment já. A gente não tem mais condição de esperar mais um ano, porque vai ser muito sofrimento para o povo brasileiro. Sofrimento com a fome, com o desemprego, com a pandemia da Covid-19, com o autoritarismo, a ameaça de restrição do regime, de restrição das liberdades democráticas. Nós somos fortes, estamos unidas, estamos conectadas, e precisamos e vamos derrotar o senhor Jair Bolsonaro e todos esses bolsonaristas, fascistas e genocidas que lhe dão sustentação. Estamos juntas. Não é, minha filha? Estamos juntas, sim, Sânia. Assim como o Hugo também se manifestou positivamente, com relação a isso. E a próxima a falar é a Jandira Fengali, que é deputada federal pelo PCdoB e que vai nos falar agora também. Por favor, Jandira, a palavra é sua. A senhora Bolsonaro, a maioria da sociedade, mas particularmente das mulheres, o dito das mulheres fora Bolsonaro, o configura num manifesto, num manifesto militares, um apenas coloca as desigualdades, as discriminações de tudo que as mulheres têm sofrido durante a pandemia da Covid-19, e particularmente as mulheres negras. Mas também coloca ali uma agenda, uma agenda no trabalho, na saúde, na educação, no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, e que levanta muito claramente a vacina para todos, coloca muito claramente o auxílio emergencial, a comida no prato, a superação da insegurança alimentar e, fundamentalmente, essa luta política democrática. Fora Bolsonaro, impite manjar. Esse é o grito das mulheres brasileiras. e fora Bolsonaro. Gente boa, a gente também pode fazer poesia a respeito disso e falar como, por exemplo, a Anitta Poeta vai nos recitar agora uma poesia da autoria dela. Por favor, Anitta, vamos lá. A Anitta está tímida, mas ela vai entrar logo, logo. Certo? Espero que vocês estejam acompanhando. tanto a nossa leitura quanto, vamos lá, a poesia. O corpo. Meu corpo gera vida, traz alegrias, cresce a humanidade, traz os desejos da felicidade. Quando desejado, fora do inesperado, fica depressivo. A vida colocada, cheia de argumentos. Buscam pensamentos escritos em lei. O corpo é meu. Não tenho palavras para defender o eu. Entrometimentos alheios, põe Deus no meio, entristecendo a alma e o coração a penar. No mesmo tempo, a pensar. O corpo é meu. Não é de ninguém. Só eu vivenciei. O corpo é meu. Perfeito. É isso aí. Agora nós vamos ouvir o depoimento da Junéia Batista, que é secretária nacional de mulheres da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Por favor, Junéia, a palavra é sua. da Junéia Batista, secretária social do município de São Paulo, dirigente do CUTEP, secretária nacional da Mulher Relatória da CUT. Estamos aí no processo de entregar mais um manifesto feminista, onde trazemos as pautas que importam a vida das mulheres, principalmente nesse momento de muita violência no nosso país, com muitas mortes, com aumento significativo de mortes, principalmente para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Com toda essa agenda, a fome batendo na porta, nós mulheres não podíamos nos calar. Os movimentos feministas, com os movimentos místicos, com o movimento sindical e outros partidos políticos, estamos aqui para dizer e defender que devemos continuar defendendo sempre a vida das mulheres, pelo direito delas decidirem sobre os seus corpos, pelo direito delas poderem ter dignidade de sobrevivência, com salários dignos, com proteção social. E não é o que a gente está vivendo hoje no nosso país. Nós estamos vivendo num país onde a miséria agraça todos os tempos e quem está pagando essa conta são as mulheres. Então, é dia de ir para a rua, mesmo com todos os problemas. Aí a gente vai fazer essa entrega simbólica, virtual, mas com certeza nós estaremos colocando ali toda a nossa força das mulheres brasileiras que estamos na luta em defesa da vida. Agora nós vamos ter um depoimento ao vivo da Érica Cocay, que vai nos falar durante mais ou menos os dois minutinhos com relação ao que ela pensou e ao que chamou a atenção dela com relação ao nosso manifesto. Por favor, Érica. Sabe quando um grito se transforma em uma sinfonia? Sabe quanto tantos gritos, gritos de tantas mulheres, gritos, gritos que dizem respeito aos direitos das mulheres indígenas, das mulheres quilombolas, das mulheres negras, das mulheres trans, de tantas mulheres de todos os cantos desse país. Nós estamos vivenciando isso neste momento, o grito que se transforma em sinfonia para que nós mulheres possamos dizer que o nosso corpo nos pertence, o nosso agir, o nosso pensar, o nosso querer, tudo isso que nos faz pulsar uma humanidade. E neste dia e neste manifesto nós estamos aqui abordando o que esse país está vivenciando, um país que está vivenciando a naturalização de uma necropolítica, a tentativa de silenciar, de impor mordaças, de impor murcas. E nós, mulheres, como temos a coragem entranhada, e nós, mulheres, estamos aqui com este grito. Assinemos todas este grito pela vida, em defesa dos direitos das mulheres. Ele tem a tinta do Urucum, ele tem a tinta do Geripapo, ele tem a coragem que transforma a nossa sociedade. Pela vida das mulheres, um grito que é canção, que é poema, que, como diz o poeta, acorda os adultos e adormece as crianças, em defesa dos direitos da democracia fora Bolsonaro. Perfeito! Muito legal, Érica. E agora nós vamos ter a Matilde Ribeiro, que, além de professora, ela, na verdade, acabou recebendo o título de doutora honoris causa numa faculdade onde ela dava aula do ABC, e a nossa doutora aqui presente, por favor, Matilde Ribeiro, a palavra é sua. As mulheres têm sido incansáveis na luta por direitos no campo das políticas públicas e o direito à vida. E, neste 2021, faz mais sentido ainda essa luta porque nós estamos atravessando crises profundas do ponto de vista da saúde pública, da comunhia, da cultura. É a hora das mulheres gritarem pelos seus direitos, gritarem pela sua melhor questão de vida, lutarem para que a sociedade seja mais justa e igualitária com as mulheres e com todos os cidadãos e cidadãos que constroem este Brasil. Perfeito. Agora nós vamos ouvir a Natália, que é co-vereadora da mandata coletiva da bancada feminista do PSOL. Por favor, Natália, a palavra é sua. Eu sou a Natália, co-vereadora da bancada feminista e, primeiramente, queria saudar a iniciativa da chamada feminista de todos os grupos e entidades que estão assinando. É muito importante essa iniciativa, a articulação que vocês conseguiram fazer, o número de entidades assinando é realmente muito potente e importante para a gente conseguir avançar o feminismo no Brasil. E o que vinha em linha e com o manifesto ótimo que vocês fizeram, que demonstra realmente a articulação de todas as pautas dentro do feminismo por uma ótica feminista, queria comentar sobre duas iniciativas da bancada feminista que estão alinhadas com o manifesto e com o trabalho de vocês. Uma delas é um texto que a gente fez para a nossa coluna do Mídia Ninja, um artigo chamado Por uma Justiça Climática Feminista. Então, a iniciativa em si é essa semana climática que a gente está tendo, não conseguimos estar ao vivo hoje, porque estamos neste momento no ato, lá no MASP, do ato da greve global pelo clima e a gente fez várias iniciativas e a gente fez esse texto que articula o feminismo com a justiça climática que eu convido vocês a lerem. E a segunda iniciativa que eu queria comentar é o nosso projeto de lei Educação para Igualdade que quer garantir a educação para a igualdade de gênero e racial nas escolas e deveria ser algo simples e garantido, mas a gente sabe que com o avanço do reacionarismo tem sido muito difícil. Então, a gente conta com o apoio de vocês e, na verdade, a gente vai se apoiando mutuamente porque sem feminismo não haverá revolução. Então, uma boa atividade para vocês e um abraço. Faremos essa revolução juntas, não é? Agora, a gente quer mostrar algumas cenas dos 200 atos que aconteceram pelo Brasil afora da oposição ao governo Bolsonaro no dia 7 de setembro. Por favor, vamos mostrar algumas das imagens. de algumas imagens. Bom, Cláudio deve colocar daqui a pouco as imagens de algumas das 200 manifestações que ocorreram pelo país no dia 7 de setembro, pedindo Fora Bolsonaro. A classe trabalhadora, os movimentos sociais, que estão nesse dia 7 de setembro, junto com o grito dos excluídos, uma bela mobilização daqueles que não aceitam o negacionismo da pandemia, não aceitam a corrupção, a compra de bastantes e galbonais, força de vidão, Fora Bolsonaro. E por isso que nós estamos mobilizados em mais de 200 cidades, para gritar bem alto, Fora Bolsonaro genocida, mais vacina para todos e comida no prato. Então, o grito dos excluídos é a favor da inclusão e pelo Fora Bolsonaro. Lá em Copacabana, estão os privilegiados. Aqui está o povo. A gente não quer nada mais do que direitos iguais. Por isso a gente está nas ruas, pelo Fora Bolsonaro. A defesa da democracia, a luta contra o governo genocida de Bolsonaro, que em vez de vacina, em vez de saúde, de educação, de vida digna para o povo, coloca o preço dos alimentos lá em cima, entrega morte, pobreza para a nossa população. Hoje é em defesa da vida. E para defender a vida, é Fora Bolsonaro. Multidões, não é, gente? E dentro dessas multidões, as mulheres se fizeram absolutamente representadas. Mas nós vamos hoje, agora, também, ouvir a Beth Saão, que é deputada por São Paulo e que vai nos falar também a respeito do nosso manifesto e do grito das mulheres. Beijo. Me agradecer por estar permitindo o grito das mulheres, dessa chamada comunista, tão importante neste momento, um retrocesso que estamos vivenciando. Esse governo genocida, esse governo que nos prejudica diariamente aquilo que nós conquistamos a duras penas. E a gente vê hoje muitas dessas conquistas sendo perdidas pelo caminho, por uma política nefasta, seja na área de direitos humanos, seja na área de políticas para as mulheres, seja na área das políticas econômicas, do aumento da desigualdade, da falta de cuidado na questão da saúde, já vista o que aconteceu na pandemia, com quase 600 mil mortos, e as mulheres sofreram, foram as que mais sofreram, na verdade, durante esse período. porque caiu sobre elas a tripla jornada de trabalho, o exercício no interior da casa, a responsabilidade com seus filhos, com a educação, enfim, foi um período de maior sobrecarga ainda. Foi um período também de muita violência sobre as mulheres. Embora as estatísticas muitas vezes tenham sido falhas nesse período, nós todos sabemos como aumentou a violência sobre as mulheres, seja do ponto de vista das agressões, agressões físicas, agressões verbais, agressões morais, o feminicídio, o assédio, sobretudo porque o agressor... Perfeito, gente boa. Nós vamos agora dar a palavra para a Juliana Cardoso, que é vereadora por São Paulo e que, na verdade, representa a síntese da mulher brasileira. Ela é filha de uma mãe negra e de um pai indígena. Portanto, por favor, Juliana, queremos ouvi-la. Juliana Cardoso. Vamos lá? Olá, mulher de luta, um ponto potente, um ponto forte, feminista. E eu estou muito honrada pelo convite de participar do lançamento do Conquestra de Defesa da Vida e dos Direitos das Mulheres. Pode ter certeza do meu compromisso enquanto militante e parlamentar da cidade de São Paulo, na luta contra o projeto bolsonarista de ódio contra as mulheres. A aliança que sustenta Bolsonaro no poder hoje tem as mãos sujas de sangue do povo. Povo que não bola, indígenas, negros e LGBT. E tem o sangue das mulheres. Estamos em luta, resistindo nas ruas esse governo de morte. Mas também é necessário a nossa união para reconstruir o país. Essa não será uma tarefa fácil. E nós, mulheres feministas, mais uma vez, a história está exigindo a nossa firmeza e coragem de sempre. Portanto, fora Bolsonaro e viva a luta das mulheres! Fora Bolsonaro e viva a luta das mulheres! Então, Daiana Santos, que é do PCdoB, de Porto Alegre, eu não sei se ela já está na sala ou não. Se ela estiver na sala, por favor, pegue o microfone e fale. Se não, talvez a gente deva ouvir uma música de novo à Inês tocando para a gente. Por favor, Cláudio. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver, e a uma como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a flor, é a flor, é a doce, mais forte e lenta de uma gente que ri, quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. mas é preciso ter força, é preciso terra, é preciso ter sonho, sempre, em trás do corpo, a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho, sempre, em trás da perna, essa marca, a postura, e a estranha mania, de ter fé na vida. ae, 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 Uau! Gente boa, vamos esperar a Dayana Santos entrar. Ela tem que entrar mais uma vez, novamente, para poder estar aqui entre nós e poder falar, encerrando este ato. E agradecemos enormemente por você que nos acompanhou até aqui e que espero que tenha ficado, inclusive, sensibilizada com as nossas demandas e que nos ajude a multiplicá-las, a espalhá-las e a falar delas, enfim, para todo mundo, para Deus e o mundo, enfim. Vamos lá, Dayana, por favor? Dayana Santos é do PCdoB, de Porto Alegre, e, aparentemente, está tendo alguma dificuldade em entrar. De modo... Opa! De modo que nós vamos encerrar o que nós vamos encerrar e o que nós vamos encerrar Quantos aqui outros olhos erram de ferro Quantos elementos não morrem a vida na mulher Quantos homens eram então, quantos eram O que nós vamos encerrar Com o ponto de caindo sete do solo da minha mão O que eu quero é muito capaz de acabar Apoiado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro, lavando o cantador E desembarquendo primeiro a sorte do meu amor É como o tempo só pode acabar A trança toda vermelha O olho cego, o bagueiro, e a procura no É como o tempo só pode acabar A trança toda vermelha O olho cego, o bagueiro, e a procura no A trança toda vermelha Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram em ferros verão Rolando os pés do século No solo da rua Leverão entre cabeças a porta do risco Apoiado não me toque o medo da solidão Vendendo meu companheiro, lavando o cantador E desembarquendo primeiro a sorte do meu amor É quando o tempo só pode acabar A trança toda vermelha A trança toda vermelha O olho cego, o bagueiro, e a procura no É quando o tempo só pode acabar É quando o tempo só pode acabar A trança toda vermelha O olho cego, o bagueiro, e a procura no É quando o tempo só pode acabar A Inês, ao Sindicato dos Bancários Por todo o apoio e toda a participação Constante desde o começo Da redação do nosso manifesto Nossos agradecimentos também à TVT Que nos reproduziu ao vivo E a você que nos tem acompanhado Até este momento Assim como a todo mundo Que assinou o nosso manifesto E mais uma vez Nós vamos falar As nossas últimas As nossas mais fortes Palavras de ordem Neste momento Não é? Vacina no braço e Comida no prato Comida no prato E fora de esponar 600 reais Até o fim da pandemia 600 reais E mais Bolsa Família Certo? Sim, sim, sim Raquel A Dayana Tá na sala Puxa ela pra dentro Vem pra cá Dayana Vem com nós Dayana É assim mesmo É assim mesmo, né gente? Os vivem assim Que a gente faz Mas tá lindo o nosso manifesto Tá lindo o nosso grito Vamos esperar Aguardar uns segundos Que a Dayana Veio com força Aí lá do Rio Grande do Sul Representar a bancada feminista Deixa ela chegar Deixa ela chegar Só mais um pouquinho Boas vibrações aqui Pra ela chegar E fora Bolsonaro Fora Bolsonaro Fora Pelo direito do povo indígena Pelo direito de todos nós Pelo direito de todos nós Comida no prato e vacina no braço Cláudio Cláudio Puxa Dayana O nosso assistente querido Vamos embora Bom O Cláudio tá perguntando se a Dayana realmente entrou na sala ou não Eu não tô vendo ela, mas eu também não vejo todo mundo aqui Ok Gente boa Eu acho que só nos resta encerrar Agradecer a vossa companhia Agradecer a todo mundo que assinou o nosso manifesto A todo mundo que vai tomar iniciativas Inclusive pra torná-lo realidade E pra mudar a realidade que ele descreve E, gente boa Vamos à luta Porque nós precisamos defender a vida E os direitos das mulheres E o direito de todos os segmentos oprimidos da população Obrigada Até Até Tchau 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 Tchau